5 minutos de jogo, 0 a 0, final divino mestre desembargador, Real 2024. O grande final, de um lado o Lucas Clemente, do outro lado o Mané, bateu cruzado no tempo, rebote, gol! 1 a 0 para a equipe do divino mestre. Voltou para o meio, bateu. Bateu, bateu para fora. 1 a 0 para a equipe do divino mestre. 1 a 0 para a equipe do divino mestre. 1 a 0 para a equipe do divino mestre. Bate forte na bola, pode ser um jogador de saída daqui pro Divino, passou direto, foi pro fundo, recebeu, pode ser agora o segundo, bateu, travou, defendeu o goleiro ali, recebeu. Bate forte na bola, pode ser agora o goleiro ali, recebeu. Pode bater ou defendeu o goleiro? Pode bater ou defendeu o goleiro ali, recebeu. Bate forte na bola, pode ser agora o goleiro ali, recebeu. Bate forte na bola, pode ser agora o goleiro ali, recebeu. Bate forte na bola, pode ser agora o goleiro ali, recebeu. Bate forte na bola, pode ser agora o goleiro ali, recebeu. Bate forte na bola, pode ser agora o goleiro ali, recebeu. Bate forte na bola, pode ser agora o goleiro ali, recebeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Carlinho, Carlinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Davi. Tchau, tchau. 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 Final do primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo. Tchau. 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 E aí, perdendo muito gol, viu? Não, não, é. Se der um gol aí... Se fosse Carlinhos. 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 Rapaz. Nem gol que aconteceu ainda aí, viu? 3x1. Placar do momento. 3x1. 3x1. Não é Placar. Falta muito tempo ainda. Bola cobrada, tocou? Não é Placar. 2x1. Não é Placar. 3x1. Obrigado. 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 Pô, lá da festa. Pô, esse que eu... é o motor esse cabo aí, mano. Zip e o 9. Calma, 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 Zip e o 10. Calma, Zip e o 9. Calma, Zip e o 10. Tem nome, nome, se chama Divino Médico, entendeu? Agora sim, ó, esse nome, parabenizar o povo. É, 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 é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tem vaga pra mais? Muito mais. Eita, peste. Eita, peste. Eita. Eita, peste. 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 Amém. 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 Defendeu aí. Amém. 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 Poucos instantes. Poucos segundos. Para o Divino ser campeão. Divino coloca o goleiro linha. Para bater a aposta. Leno. Vai acabar o jogo. Bateu. Defendeu. Juiz já está com. Gol. Vai acabar. Vai acabar o jogo. Juiz já está com o pé na boca. Pode ser agora. Vai acabar o jogo. Juiz já está com o pé na boca. A última jogada. Vai acabar o jogo. Botou o ferro na boca. É que o negócio acabou. Carlinho campeão. 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 Conheca de esta vez. counseling. Marstal단.